Bem-vindo de volta, eu adoro fazer vídeos e assistir vídeos de favoritos do ano, espero que você goste também. Se gostar, já deixa o like que me ajuda muito. Comenta aqui abaixo qual o seu produto favorito, aquele que não pôde faltar esse ano pra você. Se inscreve pra gente continuar junto em 2023, ativa o sininho, se possível compartilha e vamos começar. Bom, gente, vou fazer nacionais importados, como vocês já viram. Vou começar falando, e tem alguns produtos que eu só tenho os melhores nacionais, não tenho o melhor importado ou vice-versa. Vou começar pela preparação de pele, vou começar com a bruma. A, com certeza, a favorita, assim, em primeiro lugar pra preparação de pele e também pra fixação é essa Ruby Skin Bruma Fixadora Glow. Essa bruma é incrível, incrível. Eu sou apaixonada por essa bruma, tanto que ela tá acabando. E eu tenho várias brumas pra tá acabando, porque realmente eu gosto e uso o produto. Ela tem ácido hialurônico, aloe vera e pantenol. Ela super hidrata a pele, deixa a pele muito bonita. Ela diz ser glow, eu não enxergo glow nenhum nela, mas ela fixa muito bem, aumenta muito a durabilidade da make, dá pra você usar depois também. Fica bem bonito, não derrete a maquiagem, excelente. E descobri um há pouco tempo que eu usei no Rock in Rio, tomei três horas de chuva, minha make ficou intacta. Eu acho que é por causa dessa bruma, que é de uma maquiadora aqui do meu estado, eu nem sabia. Vou deixar aqui a foto, porque a bruma deu um probleminha no jato. Eu tive que trocar e botar nessa embalagem aqui, que inclusive foi a minha bruma vencedora do ano passado. Essa embalagem aqui é da Candice Berelice, que não existe mais. Mas é da Lívia Barros Makeup, eu vou deixar a foto pra vocês aparecendo aí. Incrível. Ela tem bastante álcool, então você sente aquele álcool na hora que você espirra. Ela tem um cheiro bastante forte, que o álcool passa rapidamente e o cheiro também passa, então não me incomoda. Eu gostei, na verdade, do cheiro, apesar de ser bem intenso. E é assim, eu não sei que milagre que tem nesse pote aqui, a menina tá de parabéns, porque a make fica blindada. Continuando preparação de pele, pra área abaixo dos olhos, quem me acompanha aqui já sabe, que é o Oceane Sikai Cream. É um creme muito levinho, com uma textura super leve. Eu uso pra área abaixo dos olhos, que é uma parte bem crítica minha, eu tenho linhas, né, de expressão, é a parte bem mais seca. E é um creminho muito levinho, que é muito bom pra começar a hidratação, ele dá muito conta de começar a hidratação. Então eu começo hidratando com ele. E de importado, eu tenho o óleo Nuxe, esse aqui é o pequenininho, que tá todo descascado aqui a tampinha, desculpa gente. Que ano passado já entrou como meu favorito, nenhum desbancou ele até agora, pelo menos pra área dos olhos. É um óleo bem fininho, que nem pele oleosa também vai adorar, porque ele é absorvido rapidamente e ele é bem a corzinho, bastante fininho, tá? Produtos assim, eu não tenho nada importado pra entrar nessa categoria. Ainda continuando, é, preparação de pele, não poderia deixar de falar do nível facial, eu não dava nada pra esse produto, dei pra minha mãe. Ela não gostou, acho que fica meio pegajoso. É um hidratante em gel, também com ácido hialurônico e pepino, livre de óleo. Ele tem essa consistênciazinha de gel e ele é incrível, né, super acessível. Pra pré-make é maravilhoso, eu não uso como skincare, eu só uso skincare indicado pela Dermato. Na pré-make ele é incrível, é absorvido bem rapidamente, ele é em forma de gelzinho. Tem um cheirinho bem refrescante de pepino, eu não gosto desse cheiro, mas eu acho que muita gente gosta, mas sai logo também. Eu sei que deixa a make linda, então pra preparar a pele ele é maravilhoso, eu não dispenso ele, sempre tô usando. Outro de preparação de pele incrível é o Stay Fix também, de Dona Ruby Rose. Eu acho que é, foi lançado bem próximo daquela bruma. Esse aqui é um produto que ele promete potencializar a make, fazer com que ela dure mais, mas eu uso por causa da hidratação. Eu acho também que ele deve ajudar na duração, porque minhas makes duram muito, eu sempre uso esse produto. Ele é um sérum potencializador com ácido hialurônico e aloe vera. Inclusive, ele não é da mesma linha, mas também tem aloe vera, assim como a bruma. Minha pele ama aloe vera, eu acho que aloe vera faz bem pra pele de todo mundo. Ele tem um cheirinho maravilhoso, bem suave, de limpeza, mas com fundo doce, que eu acho que tem alguma coisa de lavanda no cheiro. E ele é incrível, tá? Tá até bastante gasto, tendo em vista que eu tenho muitos produtos de preparação de pele. Eu adoro esse produto, e assim, recompraria quantas vezes fosse necessário. Ainda de preparação de pele, lábios, filler primer de Marissage, não poderia faltar. Eu usei o ano todinho, tanto que ele tá bem no finzinho. É um produto que parece um líquido. A primeira vez que eu usei, eu não dei nada por ele. Ele tem tipo uma cânfora dentro, um mentolado. Ele restaura muito os lábios. Seu lábio tá danificado, com algum probleminha, algum machucado. Gente, isso aqui é um hino. Se você usa algumas vezes ali, duas, três vezes no dia, seu lábio já fica restaurado. Só que, se você tiver com algum machucadinho, ele arde muito. Então, eu recomendo se você for mais sensível à dor, pra não usar quando tiver machucado. Mas se você não tiver com nenhum machucado nos lábios, ele é incrível pra nivelar o lábio, sabe? Dá uma igualdade. Parece que você não tá passando nada. Mas quando você passa o dedo por cima depois, que ele seca rapidamente, acho que ele tem bastante, não sei se álcool, você sente o lábio mais aveludado, mais preparado pra receber os produtos. Então, eu sempre uso na minha pra mig. Quem me segue aqui, sabe do que eu tô falando. Primer, gente. Eu amei, amei esse primer aqui da Nina Secrets. Então, eu vou colocar ele aqui na categoria, assim, pra tampar poros. Eu quase não tenho poros. Minha pele não é oleosa. Eu tenho um pouquinho ao redor do nariz. Mas ele realmente é incrível na categoria tampar poros, tá? De importado, eu tenho um muito barato, que ninguém conseguiu tirar o lugar dele esse ano. Que é esse aqui, ó. Entrou no favoritos ano passado também, tá? Porque os meus favoritos é aquilo que eu testei esse ano. Não necessariamente foram lançados esse ano. Desculpa que eu não tinha falado isso ainda. É o My Skin Perfect Tinted Primer da Essence Cosmetic. Super baratinho. Minha cor é a 30. É medium beige. E é maravilhoso. Esse aqui é aquele que deixa também tampar poros. Mas ele deixa, assim, nivela a cor e ele parece mais cremezinho do que siliconado. Esse aqui da Nina, ele parece uma pastinha, tá? Então, são os dois melhores primers que eu usei este ano. Categoria ainda preparação de lábios. Eu tenho esse ícone, esse hino. Que é o Lip Tilly da Fran. Que eu uso praticamente em todas as minhas makes. Ele é o único produto que realmente aumenta o volume dos lábios. Que eu sinto que aumenta o volume dos meus lábios. E ele hidrata muito. Assim, eu não sei o que tem aqui dentro que hidrata super. É o gloss que mais hidrata. Nenhum outro hidrata como esse produto aqui, tá? Ele é incrível. Ele é o melhor. Eu não fico sem. Inclusive, eu comprei o novo, o rosinha. Que não tá aqui agora. Que eu tô doida pra testar. O Lip Tilly rosinha que tem uns brilhinhos. Porque o meu já tá bem no final, inclusive. De base, gente, eu amei. Fiquei apaixonada pela Nanolift da Eudora. Não é uma base barata, mas é uma base que tá ali, sabe? No mesmo nível de algumas importadas. A nacional minha favorita foi essa, com certeza. Minha cor é a 60. É uma cor pra quando eu tô bronzeada, tá? Não é pro meu tom, por exemplo, de agora. Quando eu tomo um pouquinho de sol. É incrível. De um lado vem um primer. De outro lado vem a base. Você pode misturar os dois. Ou usar anteriormente esse sozinho, depois a base. Ou usar só a base. Eu nunca lembro de usar esse aqui. Que é o, tipo, não é um primer. É um hidratante, tá? E ele tem tratamento de retinol. Eu nunca lembro de usar esse aqui. Eu só lembro de usar a base. Mas a base é incrível. Pode comprar sem medo. Eu só acho essa embalagem bem feia. Mas ela é prática. De base nacional também, que eu não pude escolher uma só. Teve que entrar Make B Matte Salicylic. Essa base é incrível. Minha cor é 220. Ela é uma base matte com a textura bem fininha. Ela é quase fluida, tá? Ela tem uma cobertura média. Ela deixa o acabamento matte, assim, bonito. Que não fica super seco. Sabe o matte aveludado, assim, muito bonito. Que não é molhado, sabe? É um semi-matte. Eu amei demais. E a duração dessa base é incrível. Eu usei na minha viagem a São Paulo. Ela durava 10 horas na pele lindíssima, sabe? Quando sai, sai com dignidade. Sai bonita por igual. Não fica formando buracos. Ou deixando a pele meio grosseira, sabe? Tem bases que um passar das horas fica grosseiro. Não. Essa base é simplesmente perfeita. A outra base que é incrível é a base satin da Visuela. Não posso deixar de colocar aqui. Uma base um pouco mais hidratante. Menos matte. Menos matte que aquelas opções que eu mostrei. É uma base incrível, tá? A minha cor é a cor 10. É uma cor pra quando eu tô bronzeada também. Ela tem um acabamento mais vissoso, mais luminoso. Aliás, essa aqui é a mais luminosa. Essa do Boticário é a mais matte. E essa aqui é um meio termo, tá? É realmente um satin. Parece que ela é acetinada. Ela fica sequinha, mas ela tem um certo brilho. Achei essa base perfeita. Muito, muito bonita. Não lembro de falar sobre duração, que eu não lembro se eu usei ela por muitas horas. Mas eu gostei bastante dela. Base importada, eu tava esquecendo a Dior Backstage. Gente, eu usei essa base há pouco tempo. Então, eu usei poucas vezes. Mas ela é uma base bem bonita. Porém, é uma base pra quem? Quase não precisa de cobertura. Tá? Muito liquidazinha. Então, quase sem cobertura. Lembrando isso. Ela fica sequinha, mas não é um seco muito... É seco, não. Fica um matte bonito, tá? Eu achava que ela fosse ser mais luminosa. Mas eu gostei muito dessa base. Só que eu preciso usá-la mais. A cor dela é 2,5N. E ficou perfeito o tom pra mim. Nesse tom que eu tô agora, assim, sem ter bronzeada. Perfeito, perfeito. Um subtom nada quente, nada alaranjado. Maravilhosa. Eu amei o tom dessa base. É muito difícil acertar o tom pra mim e subtom. E isso me encantou bastante nessa base aqui, tá? Fiquei bem feliz com ela. Agora vamos para os corretivos. Ai, é um monte de corretivo. Por favor, não fiquem chateados. Começando com o importado. O Ten I Do Ultra Wear da Lancome é simplesmente incrível. Minha cor é 330, deu super certo pra mim. Eu não tenho a base, sou doida pra testar essa base dessa linha. Ela é um corretivo de média pra alta cobertura. É um corretivo com aplicador bem gordão. Ele tem um acabamento muito bonito na pele. É um mate, é um semi-mate, tá? Mas peles maduras, ele é incrível. Não acentua as linhas, sabe? Se você selar direitinho, ele não acumula. Eu amei esse produto. Amei, amei, amei. É o meu favorito de líquidos importados. Camuflagem, né? Tipo camuflagem, o da Nasa. Eu conheci esse ano e realmente valeu cada centavo. É o Soft Matte Concealer. Eu acho que é esse o nome. Minha cor é a Ginger. Uma cor perfeita pra mim também. Esse corretivo é altíssima cobertura. É um corretivo tipo camuflagem. Eu amo esse produto. Ele não precisa de diluidor. Ele tem uma textura maravilhosa. Ele se equipara muito com o Lamurce da Nasa de Capelo. Que pra mim é o melhor corretivo nacional. Tipo camuflagem, de alta cobertura. Então, esse aqui da Nasa. Ele é tão bom quanto um pouquinho melhor. Talvez eu ainda não consigo definir se ele é melhor ou não que o da Nasa de Capelo. Que eu vou fazer essas batalhas ainda. Mas o melhor importado desse alta cobertura pra mim foi o da Nasa. Que realmente é bastante incrível. Continuando com os corretivos. Agora vamos para os nacionais. Gente, esse corretivo é maravilhoso. Corretivo líquido da Drid. Que é a marca que eu conheci esse ano. Um corretivo siliconado. Maravilhoso pra quem tem pele madura. Pra quem tem linhas pele seca. Porque ele é hidratante. Assim, ele não fica mate. Totalmente mate. Não. Ele é mais cremosinho, tá? Não muito brilhoso. Mas ele é mais cremoso. Ele tem uma textura lindíssima na pele. Espalha super bem. Deu acabamento super bonito. A duração é maravilhosa. Cobertura de média quase alta. Minha cor é A4. Que é uma cor perfeita pra mim. Corretivo que eu não pude deixar de colocar aqui. Que eu acho que a maioria das pessoas não gostou. É o corretivo da Nina. Que apagou já o nome. Não sei qual é o nome. É esse corretivo aqui da Nina. A coleção nova dela. Ele tem um fundo bem alaranjado. Que pra mim não é um problema. Porque ajuda a anular as olheiras arrochadas que eu tenho. Se você não gosta de muito fundo alaranjado. Você tem que ver a cartela de cores. Porque é um pouquinho complicado pra escolher. Essa cor minha, por exemplo. É A45. Sendo que na base da Nina a minha cor é A13. E a correspondência lá que falam no site, na revista. Não é essa correspondência. E eu acertei. Esse corretivo me encantou e me surpreendeu. Não esperava tanto. A base. Assim, eu não achei nada demais. Mas também não usei muitas vezes. Agora, o corretivo eu usei pra viagem de São Paulo. Ele ficava 10 horas junto com essa base do Boticário. De Make B. 12 horas perfeito. Bem bonito mesmo. Acumulava nada. E assim, ficava um pouquinho ressecado no final do dia. Mas é porque eu tenho linhas. Então, é normal. Essas linhas ficam mesmo. Mas, gente, durava 10 horas sem sair. A duração dele é maravilhosa. A cobertura média é digníssima. Que cobria minhas olheiras muito bem. Eu amei esse produto. São amores. Inclusive, usei ele bastante. Já deve estar meio que acabando. E um corretivo que realmente me surpreendeu. Que eu não esperava. Porque é um produto muito barato. Vou colocar uma fadinha aqui. É esse corretivo aqui, ó. Corretivo Soft Focus de Eudora Soul. Que produto maravilhoso. Eu fiquei encantada. A base ultramatte de Eudora Soul já é aquela antiga. Já é a minha preferida. Uma das preferidas da vida. E esse corretivo eu fiquei chocada. Ele tem uma cobertura alta. Pra mim é uma cobertura alta, gente. Só que ele só fica assim, bom. Pra espalhar ele é meio complicado. Ele parece mais grossinho. Mais grudento. O da Nina. Eu também tenho que falar sobre isso. O... Essa textura do da Nina é um pouco mais grossa. Por isso que assustou muita gente. Aí a pessoa acha que toma um susto. Assim, fica com medinho. Aí acaba não gostando. Mas o corretivo depois disso. Que eu também fiquei meio assustada. Quando passei a primeira vez. Porque ele é mais cremoso. Ele fica lindo na pele. É só não ter preconceito com ele. Agora esse aqui. Ele é um pouco denso. E não... Quando você olha ele é líquido. Mas quando você passa a mão. Você sente uma densidade. Alguma coisa ali nele. Então ele fica melhor com os dedos. Depois eu dou um acabamento só nas bordas. Com esponjinha. Ou com um pincel. Mas eu amei a cobertura desse produto. E amei o acabamento na pele. Eu achei o acabamento belíssimo. Lindíssimo. Pra mim que tem o linhas. Tem a pele da área que mais ressecada. Perfeito. Assim. Do fundo do coração. Perfeito. Agora vamos para contorno. De contorno nacional. Assim, na área cremoso. Que eu sou muito viciada. Contorno marmorizado de Fuse Mood Ruby Rose. Que é outro produto que eu fiquei assim. Chocada. Chocada foi a palavra. Não esperava nada. Entregou tudo. Essa cor é a Dark. Tá errada pra mim. Ela é muito escura. Eu vou comprar a cor certa. Porque esse produto é um hino. Ele tem uma fórmula bem diferentona. Eu adoro coisas diferentes. Ele é uma fórmula que quando você encosta ele é mais geladinho. Então ele é um pouquinho cremoso. Mas ele não é cremoso. Ele é um pó. Aí você fica. Será que é um pó? Será que é um creme? Na pele ele vira um pó. Um acabamento lindíssimo. Fica bem pertencente à pele. E tem um sheer, sabe? Um brilho bem bonitinho. Aí da categoria importado. Eu tenho esse. Que na verdade é um pó. É o Powder No Powder. Moda da linha Backstage da Dior. Na cor 8. Que eu uso como contorno. E é simplesmente incrível. Ele também tem uma fórmula bem diferentona. Ele parece um pó. Mas ele é um pó diferenciado. Ele não é pó, pó zento não. Ele quando fica na pele ele parece cremoso. Ele gruda na pele. Ele entra na pele. E ele tem um certo acintilância também, sabe? Acho que dá pra ver aqui um certo sheer. Quando eu viro, ó. Tá vendo? Que é belíssimo. Eu quero comprar o da minha cor. Que dizem que vai ser descontinuado. Vai sair de linha. Então eu compro a minha cor pra usar no rosto todo. Esse aqui é um hino, tá? Maravilhoso. De blush, gente. Eu precisei colocar em primeiro lugar. Esses blushes aqui de Sabrina Salto. Que é outro produto que eu fiquei assim. Simplesmente chocada. Essa cor é o Soft Peach. Eu tenho o Caramel também. São lindíssimos. As fórmulas são diferentes, tá? Tem uma que é mais emoliente. Tem uma que é mais seca. Inclusive, acho que essa é a mais emoliente. Eu vou botar em primeiro lugar essa fórmula que é um pouquinho mais seca. Que é esse tom Caramel. E tem um outro tom que é nessa fórmula também. Que eu não lembro agora. Gente, isso aqui é uma nuvenzinha. Você bota a mão e parece um veludinho. Aí você sente que ele tá molhadinho, mas ele vira um pozinho nos dedos. Incrível. E o tom é assim. Sério. Isso aqui, quem escolheu essa cor aqui, arraso demais, demais, demais. Olha que eu nem sou muito fã de blushes quentes. Mas esse blush é um dos mais bonitos que eu já testei na minha vida. Vai ter que entrar em primeiro lugar. E na mesma pegada, muito mais caro e importado, esse outro que é incrível, lindíssimo. É o blush em bastão da Anastasia Beverly Hills. Meu tom é o Peach Catamall. E é simplesmente incrível. Dá pra usar, tipo, como um bronzer esse tom. Eu amei a fórmula, mas principalmente a cor. É um dos mais bonitos que eu já testei na minha vida. É uma formulazinha cremosa bem sequinha. Aqui, ó. Fica bem sequinho na pele. Olha esse tom. Ele fica lindíssimo. Ele dá pra usar como um contorno, como um bronzer. É lindo. O tom é simplesmente lindo. Eu tô apaixonadíssima nesse produto desde quando eu comprei. O tom é bem bonito. Ele tem um fundo quente, mas que parece um pouco rosado, sabe? Lembro bastante também esse da Sabrina, assim. Parece na mesma cartela de cores. Mas a Sabrina tem um pouquinho mais de rosa. De blush em pó, eu não poderia deixar de colocar o Fashion Mimia. Outra marca que eu fiquei alucinada quando eu conheci esse ano. Porque realmente me surpreendeu muito. Esse aqui é o Cintilla. É blush e sombra. Olha isso, gente. Essa minha cor é a Fantine. Olha isso. Olha isso. É um ícone. Gente, textura perfeita. Eu nem gosto de blush muito iluminado. Mas esse aqui é lindo. Esse aqui como iluminador vai ser divino pra pele preta. Porque esse aqui é muito escuro pra mim. Eu quero ver se eu consigo comprar outro tom. Mas como é blush, não deve ter tons mais claros, né? Que eu usaria como iluminador. Mas esse aqui é um hino, tá? E muito acessível. Só a embalagem que é muito fraquinha. Eu adoro embalagem, assim, de transparente. Mas eu gosto quando elas são mais firmes. Mas eu sei que encarece produto. A embalagem é bem fraquinha. Então, eu tenho medo de levar pra viajar. Quando eu viajo de avião, não levo. Mas a fórmula é maravilhosa. Incrível esse tom. É lindo. É um tom bem quentinho. Igual a maioria das pessoas vai gostar, tá? Vou até passar um pouquinho. Então, assim, eu sei que a maioria adora um blush mais quentinho. Pode comprar esse aqui sem medo, tá? E é muito pigmentado. Precisa de pouquíssimo pra pigmentação vir, tá? Fiquem avisados. Ah, maravilhoso. De blush em pó, eu não posso deixar de falar também... De blush na categoria blush, eu não posso deixar de falar a Karen Bachini, que eu testei há pouquíssimo tempo, mas já considero muito. Por quê? As fórmulas cremosas são... Eu achei essa relação de cores belíssima, porque eu amo blushes rosas e avermelhados. Fora que atende pele preta, esse tom atende pele preta, vai ficar belíssimo em pele preta. Eles são muito, muito emolientes. Cada vez que vocês fumam, parece que eles vão soltando mais cor. É muitíssimo pigmentado. Ele esfuma como uma nuvem, tá? Os cremosos. E os em pós idem, assim. São bem aveludados, esfumam muito bem. Os tons são lindos. Eu amei essa paleta, eu adorei. Não poderia deixar de colocá-la aqui. E não poderia deixar de falar dessa edição limitada, mas eu acho que tem ainda da MAC com Stranger Things, que é esse Friends Don't Lie. Que é essa fórmula da MAC maravilhosa de blush, né? A fórmula em pó e tal. Mas não tem nada diferente na fórmula, mas o tom, gente. Esse aqui é o do Hawkins. Olha esse tom aqui, se não é a coisa mais linda. Eu não tinha nenhum blush nesse tom e eu achei lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui. Ai, lindo. Amei. A durabilidade lindíssima, dura toda a vida. Muito, muito fofinho e muito lindo. Eu adorei. Continuando na categoria aí, que eu não sei se é blush, porque ele é um iluminador líquido, mas eu uso como blush, não poderia deixar de falar de Red Beauty. Eu fiquei alucinada nesse produto, gente. Quem quiser investir no produto, pode comprar esse aqui sem problemas, pra usar como iluminador ou como blush. No caso, esse tom só tinha esse tom disponível. Eu comprei pra usar como blush, porque eu não consegui usar como iluminador. Peles pretas, isso aqui vai ficar divino. Ele é lindo, gente. Tem vídeo meu aqui mostrando ele, não dá pra usar agora. Ai, mas é lindo. Deixa eu fazer um swatchzinho aqui. E vai ter iluminador pro resto da vida. Produto pro resto da vida, porque o produto é enorme. E tem um preço até que justo pra ser uma make importada. Aqui, ó. Aqui que tá o swatch dele. Olha se não é a coisa mais linda. Gente, ele não adiciona nada de textura. É o iluminador com a textura mais bonita que eu já testei na minha vida. Entre líquidos cremosos e, quiçá, pós em pós. Isso aqui é um hino. Eu quero comprar um tom mais claro pra usar como iluminador. Você viu que eu gostei tanto de usar como blush, que eu não sei se eu vou ficar tão feliz se eu comprar pra usar como iluminador. Se eu vou ficar um pouco decepcionada. De iluminador nacional, não poderia deixar de falar da paleta da Nádia Tambasco Go to Go, que foi lançada sei lá há quanto tempo, mas eu conheci esse ano. E é um hino. Eu comprei na promoção, ela sempre tá na promoção. Então, aproveitem, porque isso aqui é um hino também. As cores são divinas. Só que eu não sei se dá pra pele preta. Acho que não, sabe? Ai, gente, mas... Nossa, esse é o erro, né? Mas, olha, olha isso aqui. O acabamento é lindo. Lindo, bem metalizado. Bem, assim, aquele acabamento molhado. Tem bastante fundo de cor, mas fica lindo. Ai, isso aqui é... Com o iluminador importado, não poderia deixar de falar do lançamento da Kiko Milano. Eu acho que é o lançamento, que é o Ultimate Glow Highlighter. Minha cor é A3. Todas as três cores são lindíssimas. Olha essa embalagem. Vou começar a embalagem, que é um hino. E olha esse tom, gente. Olha esse desenho aqui dentro. Ele parece o... Esse é o Dimension da MAC, a textura. Muito, muito parecido. Ele é finíssimo. Parece baked, mas eu acho que não é baked. Ele é aquele tom molhado, tipo o Just Glow da Marissa Ad, a acabamento. Olha que coisa mais linda. Super sofisticado. Super sofisticado. Isso aqui, assim, não tem erro. Eu não gosto muito de trazer as coisas aqui, porque é muito difícil de comprar. Eu fico muito chateada por isso, mas assim... Um hino, um hino, né? Bom, de pó, pra mim ainda o melhor é o Boca Rosa Beauty, pro rosto todo e pra debaixo dos olhos também. Mais abaixo dos olhos, a Bruna Malheiros, com o antigo dela, virou o meu favorito do ano. Eu fiquei alucinada naquele pó. Não tenho aqui pra mostrar, tá? Porque o meu acabou, preciso recomprar. Bom, e paleta de face, gente? Paleta de face importada, essa aqui, ó, Café Collection do Marc Jacobs, que é antiga, mas eu conheci esse ano. Mas são produtos da linha regular dele, né? Eu amei essa paleta de face, ela é maravilhosa. Pra mim, é a melhor importada que eu tenho. Esse bronze é incrível, o blush é incrível. Só iluminador que não é, assim, super diferentão ou super brilhoso. Eu usei poucas vezes, na verdade, mas é bonito também. E paleta de face nacional não poderia deixar de ser Facey Roll. Facey Roll é um hino. Essa paleta é lindíssima. Eu amo os tons. Eu só não gosto do bronzer, porque eu não gosto de bronzer iluminado, mas essas cores são todas lindíssimas, muito diferentes. Tem tom mais neutro frio, tem tons bem intensos. Os iluminadores são belíssimos. Esses blush são lindos. Tem quente, tem mais frio. Eu adoro esse contorno almond. É um hino. Apaixonada nessa paleta. Bom, de produto, assim, meio que aleatório, esse produto de olhos aqui da Ruby Rose, que eu conheci esse ano. Eu acho que lançou esse ano. Cream, como que é? Fuse Mood Cream Tint Olhos e Boca. Incrível. Incrível pro olho. É tipo um BT Velvet. Eu amei demais. Eu tenho duas cores. Ele é maravilhoso. Super prático. Super pigmentado. Esfuma super bem. A duração é incrível. Não fica acumulando nas pálpebras. Maravilhoso. E agora, vamos falar de quê? Tipo a letra de sombra, que é a coisa que eu mais gosto. A bronzer, gente. Meu bronzer favorito do ano vai ser o... 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 Da Avon. Tá? É um bronzer que eu gostei bastante. Testei esse ano. Eu tenho outros bronzers que eu até gosto mais. Mas dos testados esse ano, o meu favorito foi o Avon. E, assim, eu tinha que colocar ele porque ele é realmente muito bom. Gosto bastante dele. Quem me indicou foi a Claudiane, seguidora aqui. Ele tem um tom mais neutro, não tem o fundo alaranjado. Então, eu gosto muito disso nele. Ele tem um brilho, tá? Ele tem um cheiro, mas é um brilho bem discreto. Gosto bastante dele. Esse tom meu é o escuro. Paleta de sombra. Eu tava esperando no final do ano pra poder botar essas paletas de sombra aqui. Porque ela foi lançada no final do ano do ano passado. Eu não pude colocar nos meus favoritos. Porque eu testei ela só em janeiro. Então, melhores paletas de sombra do ano nacional. Essas daqui da linha RK By Kiss, tá? Eu trouxe as três aqui. A Agatha Jade e a Coral. Eu sei que a maioria deve gostar mais da Coral. Mas a minha preferida é a Agatha, tá? O desempenho das três é maravilhoso. Mas a minha preferida é a Agatha. Lindíssima. Mas eu amo os tons da Jade também. É muito difícil escolher entre os tons. Mas eu acho que a minha preferida é essa. Não sei. Acho que eu gostei de fazer mais looks diferentes com aquela ali. Mas esse aqui é muito lindo, gente. Olha essas cores. Lindo, lindo. Isso aqui é incrível. Os cintilantes são incríveis. Tem resenha completa das três aqui com alguns looks, se eu não me engano. Vou deixar linkado ali pra vocês, porque é imperdível. Ah, paleta de face também. Melhor do ano, gente. Importada. Aliás, não vai entrar do Marc Jacobs, não. Vai entrar essa, porque essa é melhor que a do Marc Jacobs. Desculpe, Marc Jacobs. Essa aqui, ó, da Marc. Que eu tinha totalmente esquecida. Porque eu usei ela há pouco. Fiquei meio assim de entrar. Mas ela é maravilhosa. O contorno é um contorno mais neutro. Lindo, lindo, lindo. Elas são, tipo... Elas são aquela fórmula extra dimension. Ah, é maravilhoso. É tipo um... É como se não fosse realmente pó. Sabe? Ele é muito fininho. Esses três tons são lindos. Tem resenha aqui no canal já. Esse blush é muito chique. É um rosé gold, assim. Bem neutrinho. Não tão gold. Ai, olha que lindo. Só iluminador que não é muito estourado. Prefiro os outros extra dimension que eu tenho. Mas ela é belíssima. A coleção de final de ano ainda tem pra vender. Então, corram se quiserem aproveitar. De paleta de sombra, gente. É muito, muito difícil. Porque eu testei paletas incríveis esse ano. É muito difícil escolher. Vou colocar a melhor nacional. Essa prisma aqui de Eudora. Que simplesmente é incrível. A maioria que me segue aqui já tem essa paleta. Eu fiz alguns looks com ela. Tem resenha aqui completa no canal. Ela é bem, bem maravilhosa. Simplesmente incrível. Pigmentação linda. Seleção de cores bem linda. Pra quem gosta de cores coloridas. Tem bastante neutro também. Eu amei demais. Tem umas sombras aqui que são icônicas. Sério. E aí, de sombra nacional. Eu não poderia deixar de falar de uma que eu acho que não foi lançada esse ano. Não sei. Mas eu fiquei alucinada que é a Afrodite da Mari Maria. Essa fórmula aqui, gente. Eu só encontro em paleta importada. E tem paleta importada que não tem essa fórmula. Paleta da Colourpop que não chega aos pés dessa fórmula. Desculpa, Colourpop. Mas é incrível. Eu só acho a seleção de cores meio confusa. Acho. Mas a qualidade é de cair o queixo. É. Então, eu comprei. Comprei na promoção. Eu pagaria o preço inteiro. Estou aguardando ansiosamente o próximo lançamento de Mari Maria. Que seria a primeira da filhinha. Porque realmente as coisas da Mari Maria demoram a testar. E quando eu testo, eu penso. Por que eu não testei antes? Então, assim. Isso aqui é um hino. Um hino. Tem resenha aqui mostrando. Tem pouca visualização. Porque eu acho que as pessoas ficam meio confusas. Não gostam dessa seleção de cores. Mas essa paleta é maravilhosa. E pensando bem. Esses tons aqui são bastante neutros. Eu só uso azuis que são bem... Mas esses aqui são bastante neutros. Tá? Porque você pode fazer uma coisa mais esfumadinha nesse vermelho e tal. Só pra dar uma nuance, por exemplo, de rosa ou de vermelho. Esses outros tons são tons de marrom que todo mundo ama e todo mundo usa. Essa paleta é incrível. Eu quero outra da mesma forma. Mari Maria, faça várias. Por favor. Outra importada que eu fiquei apaixonada... Tô tentando lembrar se só são essas... Ah, tá. A gente da Pat McGrath é a melhor importada que eu vou ter se esse ano. Tá? Que tá ali. Eu vou ter que pegar, né? Pera aí que eu vou levantar pra pegar. Mas antes eu vou mostrar. Essa da MAC com a Stoja Tanks. Porque é um hino essa paleta, na minha opinião. Sabe? Pro meu gosto. Ela tem uma seleção de cores lindíssima. Super usável. E ao mesmo tempo bem moderna. Bem contemporânea. A embalagem é belíssima pra quem é fã. Olha. Essas aqui são as cores. Eu acho cores bem diferentes. Bem difíceis de achar. E o acabamento lindo. Performa muito bem. Tem resenha aqui dela. Esse tom é dual chrome. Esse aqui, ó. Bem bonito. Paleta Midnight Sun da Pat McGrath. A minha primeira Pat McGrath. Não poderia deixar de colocar aqui. Na verdade, a minha segunda já está comprada. Mas está na casa da minha amiga em Londres. Deve chegar em abril por aqui. Era pra chegar agora. Que é a Bronze Seduction. Que é outro best-seller dela, sim. E essa aqui é a paleta. Já tem resenha aqui no canal. Quem me segue já conhece. E isso é um hino, né, gente. É o peso, assim. Do quanto custa. Porque é realmente caríssimo. Mas pra quem é apaixonada por make, colecionadora como eu. Ah, vale a pena, né. A satisfação de ter. E é realmente sem igual. Essas sombras especiais. É um negócio, assim. Sem explicação. De tão bonito que é. Que se aproxima mais. É tipo as paletas da Nina. E aquela Let It Shine da Mari Saad. Olha. E o vídeo não deixa transparecer a beleza que é. Essa sombra, sabe? No vídeo não dá pra ver a beleza que é. Porque realmente é muito bonito. Bom, e batons, gente. Batons eu amei, amei demais. Esse gloss da MAC com Stranger Things da Max. Que é o tom... Que é um tom amarelado. Bem diferentão. Que fez muito sucesso. Todo mundo amou. Eu não poderia deixar de colocar ele aqui. Que ele é muito diferente, ó. Bem amarelinho, assim. Mas fica bem legal na boca. Se botar o lápis certo de boca. Mais marrom. Ele fica bem legal. Esse tom aqui, ó. Eu comprei. Meu namorado gostou bastante. Quando eu uso, vocês gostam bastante. Não poderia deixar de falar dos batons da linha Ultramatte da Avon. Que eu fiquei encantada. Uso eles direto. Avon, adoro Avon. Beijo, Avon. Ai, gente. As cores lindas. Se eu pudesse escolher uma cor, seria o bronze. Nude bronze. Que não tem nada de bronze. É um nude frio belíssimo. Que eu tenho usado direto. Mas tem cores icônicas. Todas as cores que eu tenho são lindas. Eu vou deixar a resenha que eu testo elas aqui. Que são 36, 7 cores delas e 3 da Idramatik. Eu não poderia deixar de falar dos batons da Karen Bachini. Que é um ícone também. Não só o tom, mas o acabamento. E também do gloss dela. Que é lindíssimo. Perfeito. Comparável ao da MAC. Assim, não perde nada pro da MAC. É realmente incrível. Os batons são lindos. Aveludados. Sabe? Acabamento tipo o Eudora Matte Blur. Gosto bastante. Muito confortável. Os tons são lindos. E o gloss é incrível. Não posso deixar de falar do gloss da Mari Maria. Que eu acho que eu testei sendo também dessa coleção grega Gaia. Que é lindíssimo, lindíssimo. Perfeito. Vou fazer aqui um swatchzinho. Até lembra esse da Karen um pouquinho. Nossa. Gente, Mari Maria arrasa demais. E assim, gloss importado esse ano. Acho que eu não comprei nenhum importado. Tem uns mais antigos, mas não perde nada. Nem vou colocar no meu favorito. Porque esses aqui são incríveis, ó. Esse aqui é da Mari Maria. Esse aqui é o da Karen. Mari Maria tem mais fundo de cor. Karen tem um pouco menos de fundo de cor. Mas os dois tem muito glitter, tá? Deixa eu apagar a luz. Os dois tem muito brilho. Lindíssimos, né? E os batons são lindos também. Deixa eu fazer aqui um swatch rapidinho. É um tom que é um tom um pouco mais... É um nude muito, muito chique. Muito zappi. E o outro um pouco mais... Um fundo mais frio, arroxeado. Ai, gente. Um fundo malva. Que negócio bonito. Olha. Esse aqui é um nude. E esse aqui é um fundo mais malva. Lindos, né? Esse mais malva é a cor... Afrodite. E esse mais nude é o Tom Pegasus. Que eu achei simplesmente incrível. Bom, acho que eu finalizei, né? Não tinha nada pra falar, não, né? Bom, gente. Esses foram produtos. Me contem quais os seus. Porque eu adoro trocar figurinhas aqui de produtos, né? Me ajuda bastante a conhecer produtos novos. Fica comigo em 2023, por favor. Se inscreve. Até o próximo. Beijo. Feliz ano novo. E aí